Oi gente, finalmente chegou o dia de colher as batatas doce, eu não sei se o dia que eu plantei, não sei se já tá bom de colher, mas eu vou estar vendo aqui se já tem alguma coisa para colher, para estar replantando elas novamente. Aqui eu plantei a batata branca e a batata rosa. Esses dias eu andei fuçando e eu vi que tem alguma coisa, mas bem pouca. E aí hoje eu vou tirar as ramas para mim ver o que tem lá embaixo e para estar colhendo também. Aí eu vou estar replantando depois. Vamos acompanhar aqui. Ó, aqui tá vendo? Já tem um aqui. É bem pequeno. Aqui tem outro. Isso tá bem grande. Tá vendo? Mais ramas. Tá vendo aqui também. E tem mais para colher do saco também e no vaso. A gente vai estar colhendo tudo de uma vez, porque a gente vai estar plantando também da mesma época. Aqui não deu um marmo. Não. Vamos ver aqui. E tem um seco. vamos lá aqui 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 Da branca. Não deu nada. Não deu nada. Aqui é da branca. Não deu nada. 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 É bom plantar mais em saco, porque em saco você já desmancha ali mesmo. O que tiver, você não perde nada. Não deu nada. Vou ver agora o que tem aqui no vaso. Vou mostrar para vocês aqui a colheita do vaso. O bom do vaso é que você consegue ver as batatas quando tem alguma coisa. Vamos lá. 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 Vamos lá.